Olá galera, hoje aqui no vídeo, faz tempo que eu não posto, mas hoje eu vou ensinar você a fazer um lançador de texto com EVA Gostei a ideia? Então já deixa o seu like e se inscreva, tá? Beleza? Então, bora pro vídeo Os materiais são cola quente, ou qualquer outra cola, EVA, caneta e uma tesoura O primeiro passo é você desenhar esse molde aqui, ó, que é o do lançador, né, todinho Vou deixar aí embaixo um link pra um canal que fornece esses moldes O nome do canal dele é Universo de, é um canal bem legal, e vai lá e se inscreve E agora, o segundo passo é recortar esse molde Vamos recortar aqui, né Prontinho, depois de recortar, vai ficar assim esse molde aqui Esse molde aqui é pra ficar assim na mão, tá bem? Depois disso, você vai ter que recortar um desse aqui Aqui com a cola quente, você vai pegar esse molde aqui, ó E vai colar ele bem aqui, ó Tá bem? Vai colar ele bem assim Mas eu vou recortar esse aqui aqui no molde, acho que não tinha, tá bem? Rápido aqui, recortar E recortando Isso aqui você também pode fazer no FA, quer dizer, em vez de no FA, você pode fazer também no papelão Esse aqui é um papelão um pouco mais fino E agora com a cola quente Você vai colar essa parte aqui E vai colando, tá bem? Vai colando assim A gente vai usar a cola quente, porque ela deixou mais bordo Tá? Mas também é bem mais fácil Mas também é bem mais fácil A gente vai ter que recortar E ainda vamos alabora Mas eu vou cozinhar O final O final Tá bem? Vai fazendo isso até colar todo o molde do nosso GT. Aqui tá pronto, mas você vai ter que fazer também o outro que é igual esse aqui, só que vai ter que botar aqui desse lado, tá bem? Só pra formar uma paredezinha pra entrar aqui, tá bem? Então vamos lá né? Vamos recortar aqui o outro molde. Pronto pessoal, colado aqui os moldes, você vai pegar outro molde que é esse aqui, que é aqui do meio. Aqui vai ficar o resto do GT, beleza? Vou colocar aqui com cola aqui. Rapidez. Colar em tudo junto com cola aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto pessoal, terminar aqui de colar. E aí, agora...